Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui, pessoal, iniciando mais um vlog, tá bom? E hoje, gente, eu vou, como ontem eu faxinei a casa toda, hoje eu vou tá aqui só aspirando a casa, colocando uma roupa pra bater e fazendo o almoço. Bom, gente, mostrar pra vocês que a casa tá arrumada, tá bom? Tá tudo em ordem e eu vou mesmo só aspirar e fazer um almocinho aqui. Então, adiantei, né, gente, alavei aqui meu arroz, vou fazer um bife, já coloquei até o tempero aqui, olha só, e vou fazer uma costela e um macarrão, tá bom? Então, gente, vamos lá, né? Vou colocar as coisas aqui no fogo e depois vou colocar roupa na máquina pra bater. A roupa bate, eu termino aqui o almoço, tá bom? Bom, gente, agora eu vou passar aqui o arroz, tá bom? Vou torrar aqui o arroz e vou tá colocando aqui a água, olha só, pra ferventar o meu macarrão, tá bom? Bem, coloquei minha espela aqui, já tá bom? Agora eu vou colocar um pouquinho de água e vou deixar cozinhar. Então, gente, agora eu vou passar aqui o arroz e vou passar aqui o arroz e vou passar aqui o arroz e vou passar aqui. Bom, gente, agora eu vou preparar o macarrão e eu fiquei aqui, tá bom, gente? Eu ralei aqui uma cenoura, milho verde e um frango desfiado e vou tá colocando esse molho aqui, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Bom, gente, eu já peguei aqui o macarrão. Olha só. E o arroz também. Aqui o feijão e aqui o bico. Então, pessoal, só tô esperando a costela cozinhar. Então, enquanto a costela cozinha, eu vou aspirar a casa todinha, tá bom, gente? Então, vem comigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Bom, pessoal, agora eu vou, gente, colocar. Vou tirar a roupa aqui pra bater, tá bom? Então, eu vou tirar aqui Vou colocar aqui em cima E vou colocar a roupa, tá bom? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom, gente, terminei toda a roupa aqui, certo? Agora, pessoal, eu vou tá subindo pra almoçar. Então, vem comigo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha só, gente. Minha sala tá tudo organizado. Vocês viram aí que eu só aspirei hoje, tá bom? Tá tudo limpinho, né? Olha só. Tá tudo limpinho. E deixei aqui, né? E deixei aqui a costela esfriando pra mim tá guardando na geladeira depois. Então, é isso, gente. Agora eu vou tomar um banho e editar um vídeo, né? De amanhã. E é isso aí, pessoal. Essa foi a minha rotina. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, da minha rotina. E até o próximo vídeo.